Agora vamos falar de eleições, mas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Três desembargadores se inscreveram para concorrer ao cargo de presidente do TJ para o bienio 2015-2016. Disputam o posto Carlos Alberto Alves da Rocha, Sebastião de Moraes Filho e Paulo da Cunha. Já para a vaga de vice-presidente houve apenas uma inscrição, a da desembargadora Clarice Claudino da Silva. Para o cargo de Correjador-Geral da Justiça, dois estão na disputa, Rui Ramos Ribeiro e Maria Erotides Knaip Baranjac. Essa eleição será realizada no dia 16 de outubro, em um horário ainda a ser definido. A votação é secreta, mas a sessão administrativa é aberta ao público. Mais informações na reportagem de Valéria Próspero, no portal do Grupo RD News.